Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nós tenhamos a graça de ter um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você hoje a abrir sua palavra em Daniel, capítulo 3, versículo 61 a 65, que vai nos falar assim. Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio eternamente. Sol e lua, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio eternamente. Estrelas dos céus, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio eternamente. Ó vós, todos os ventos, bendizei o Senhor, louvaio e exaltaio eternamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra hoje, livro de Daniel, é um momento onde três jovens louvam a Deus porque Deus livrou cada um dos três da morte. E por que eles estavam condenados à morte? Porque o rei da época, o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua e queria que o povo daquela época se prostrasse e adorasse aquela estátua. E esses três jovens, eles eram filhos de Deus e adoravam somente o Deus verdadeiro. E como castigo por não adorar, eles foram jogados na fornalha ardente e Deus manda um anjo para protegê-los. E eles, nesse momento dessa palavra de Daniel, eles fazem um grande louvor a Deus, glorificando a Deus por tudo aquilo que Deus fez por eles, salvou a vida deles no momento da dor. E é sobre isso que eu quero partilhar com você hoje. É esse momento da nossa vida que talvez eu esteja passando, que talvez você esteja passando, momento onde nós paramos e deparamos com situações de dor, de angústia, de tristeza, de desespero, de falta de esperança, de momentos talvez na nossa vida que nós olhamos para a situação e por causa de Deus nós nos colocamos na nossa vida para o Senhor e por causa do nome do Senhor. Nós somos criticados, nós não somos entendidos, nós não somos amados, nós não somos aceitos. E quantas situações eu e você podemos também estar passando hoje que nós estamos, digamos assim, de uma maneira especial, perdidos, sem saber o que fazer, como agir. Esses três jovens da palavra, meus irmãos, eles depositaram a confiança deles no Senhor. E eles se prostraram e falaram para Deus, Senhor, nós vamos passar por isso, nós cremos que o Senhor fará, o Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar de nós. E é assim que nós também temos que ter na nossa vida. Porque Deus, Ele faz isso conosco. Todas as vezes que nós passamos por situações, por lutas, por dificuldades, se nós confiamos inteiramente no Senhor, o Senhor dá a vitória àquele que o procura. O Senhor dá a vitória àqueles que honram o nome do Senhor. O Senhor dá a vitória àqueles que escolhem nessa terra viver à vontade e os preceitos do Senhor. Independente de situações. Sabe, meus irmãos, o mais triste que nós vemos hoje a nossa realidade é o tal do modismo. Do vai na moda, vai eu tenho que fazer para agradar homens, eu faço para poder ter amigos, eu faço coisas que não agradam ao Senhor, para poder participar de algumas coisas. É o modismo. É eu preciso, digamos assim, me colocar como o mundo quer. É eu preciso ser como os outros querem. Eu preciso ser para ser aceito neste mundo como o mundo deseja. Era assim essa situação desses três jovens. Se eles aceitassem se prostrar e adorar aquela estátua, eles ficariam, digamos assim, com vida, agradando o rei daquele momento. Mas eles foram muito além, porque eles tinham um Deus, porque eles confiavam no Senhor, porque eles sabiam que prostrar-se diante daquela estátua não iria agradar o coração de Deus. E eles então foram contra a maré. Por quê? Porque eles confiavam, porque eles acreditavam no poder de Deus. Meus irmãos, o mundo hoje precisa de pessoas assim. O mundo hoje precisa de pessoas que se entregam ao Senhor. E mesmo que as situações do mundo apresente para nós contrário, tudo aquilo que nós olhamos com os nossos olhos humanos são contrários. Se nós acreditarmos no Senhor, o Senhor vai nos honrar. E nós também, assim como esses jovens, vamos louvar a Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor, realmente louvam a Deus em todas as situações. Situações alegres, situações difíceis, situações onde nós nos encontramos sozinhos, abandonados, situações onde a morte, a dor, a tristeza vem. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles se alegram no Senhor, porque eles entregam e eles confiam e Deus age. E por isso nós também podemos louvar ao Senhor. Por isso eu e você podemos também, na nossa dor de hoje, na nossa luta de hoje, louvar a Deus. Eu convido você a fazer isso. Louve ao Senhor, porque é no louvor que Deus habita. Que o Espírito Santo possa derramar essa graça em nossos corações e selar em nossos corações essa verdade. Que o louvor faz a glória de Deus acontecer todos os dias em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.